No Tag Games de volta, gurizada, vamos para um vídeo agora de Cartola FC, o vídeo da sétima rodada Loja Horizon com diversos jogos em mídia física e com promoção na pré-vena do PS 2018 A partir de 140 reais para Playstation 3 e Xbox 360 E a partir de 150 reais para Playstation 4 e Xbox One Pagamentos no cartão ou boleto Utilize o cupom NTG para adquirir o seu desconto E lembrando que o frete é grátis via carta registrada Garanta já o seu PS 2018 com todos os bônus de pré-venda e com preço baixo desses Você só encontra na loja Horizon Aproveite! Então o time Paneláticos é o primeiro colocado do ranking da rodada O time Real do Vale FC é o time mais rico da rodada 6 E o time Biel Futebol Clube é o último colocado do ranking da rodada A escalação por enquanto está assim O Nordestino 010 FC em primeiro O Real do Vale FC em segundo O Fla 87 em terceiro O Carrasco SP FC em quarto O Nunca Teve KO em quinto E o AGK FC em sexto O Nordestino 010 ali com 522 pontos O cara mitando, mitando demais E agora vamos então para a nossa escalação Lembrando também que eu já tentei adicionar o pessoal da liga Adicionei alguns E estou adicionando aqui E tem um aqui Que eu não consegui adicionar porque já deve ter outra liga Então eu vou excluir e depois tento participar de novo Nossa escalação então ficou assim Goleiro Wilson do Curitiba Coloquei o Curitiba porque eu acho que o Curitiba vai sair melhor Vai ser um jogo aí que eu acho que vai ser do Curitiba Lateral botei Dodô E Apodi Apodi da Copa do Chapecoense Dodô do Curitiba Jeromel e Felipe Santana aí na zaga Renato Portaluppi ao técnico Porque eu acho que o Grêmio vai sair melhor Com o Fluminense Porque na Copa do Brasil já foi melhor No meio de campo Diego do Flamengo Marquinhos Gabriel do Corinthians E Valdívia do Atlético Mineiro Talvez eu troque o Valdívia aí Não tenho certeza se eu vou continuar com ele aí mano Mas eu não sei cara Talvez eu troque Eu estou em dúvida Ataque ali Robinho Jô e Rossi Esse é o meu time Eu confiei aí nos times Da Chapecoense Do Flamengo Corinthians Atlético Mineiro E Grêmio Curitiba eu falei? Curitiba também Eu acho que esses times aí Vão ser os times que vão sair melhores Vai ser o time que vai ganhar Ou levar menos gol Jeromel Pode ser até que o Grêmio leve gol Mas eu acho que o Grêmio vai ser vitorioso E o Jeromel Como vocês sabem O cara está mitando sempre Mas isso aí gurizada O vídeo vai ficando por aqui Para não ficar muito comprido Então deixa aquele like Se inscreva no canal E é isso aí Tamo junto Forte abraço Falou Fui Tchau 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 Tchau